Boa noite, Coliseu. Parabéns, RTPs, hoje. Teu arlequim, baila na minha cidade, vai ao céu, não me duvio, desafia a gravidade do meu desvario. Baila, baila, bailarina e faz da dança uma aventura. Fecha os olhos, imagina que danças até à loucura. Tenho a alma inventar um bailado sem ter fim. Sai do palco e vem bailar aqui, dentro de mim. Baila, baila, bailarina e faz da dança um desafio. Enlouquece, desatina, que eu tenho a alma por um fio. Veste rendas e setim, põe sapatos de cristal. Vem bailar até ao fim, se eu morrer. 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 Não faz mal. Vem bailar até ao fim. Vem bailar até ao fim, se eu morrer. Vem bailar até ao fim, se eu morrer. Vem bailar até ao fim. Obrigado.